Oi gente, mais um super vídeo no canal, eu sou o Sigano Igor, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente, preste bem atenção no nosso tema de hoje, o nosso tema é a sua indiferença está funcionando, alguém vai te ligar por causa da sua indiferença, pelo simples fato de você ter mudado com esse ser humano, tá bom? Ou você soltou a energia dessa pessoa, ou você que tem contato realmente mudou a forma de agir com esse ser humano, tá bom? Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Quero lembrar vocês também das nossas promoções, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, nosso WhatsApp é esse, que está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado, tá? Resposta é essa por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ou até mesmo ligação de vídeo pelo WhatsApp, tá pessoal? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já conseguiu os objetivos através do nosso canal, tá? Siga no igor.com.br, esse é meu site, você entrando lá, você vai ter dicas de banhos, dicas de orações, dicas de simpatia, tudo comprovado pessoal, tudo coisas que funcionam, vale a pena você fazer, tá? E também quero pedir pra você seguir o nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho, para que você receba notificação toda vez que o vídeo novo estiver no ar, tá bom? Pessoal, muita gente participa, mas infelizmente nem todo mundo deixa o like, nem todo mundo ajuda o canal, mas tudo bem. Não é todo mundo que gosta de ajudar, gosta de ser ajudado, mas não gosta de ajudar. Bom, a energia da mesa hoje, tá? É uma energia muito especial, uma energia de uma entidade que eu amo, uma entidade que eu tenho um carinho maravilhoso, tá? E tenho muito respeito, que é o seu marinheiro. Coloque três vezes o número 7 nos comentários e coloque a palavra ativar, ativa a energia do seu marinheiro na sua vida. Primeira opção, cristal vermelho, segunda opção, cristal azul, terceira opção, cristal roxo. A sua indiferença está funcionando, tá? Por isso alguém vai te ligar, alguém vai te procurar, tá bom? Bom, não conseguiu escolher, deu uma pausa no vídeo, eu vou continuar pro vídeo não ficar tão extenso. Pra você que escolheu o cristal da cor vermelha, vamos ver quem é essa pessoa que a sua indiferença vai fazer essa pessoa se mexer na sua direção. Pra você que escolheu o cristal da cor vermelha, o baralhinho da cor rosa. Bom, pra você que escolheu o cristal vermelho, a pessoa que vai te procurar, vai te ligar por causa da sua indiferença, é uma pessoa que tá carregando o mundo nas costas, tá? Precisa mudar de caminho, precisa mudar a situação dele ou dela. Essa pessoa não está nada bem. É um ser humano que hoje, hoje, pra algumas pessoas está longe de você, tá? Pra quem não está longe, essa pessoa está fria ou frio com você. Essa pessoa aqui hoje, tá? Por causa da sua mudança, pensa em largar tudo, tá? Pra poder se aproximar de você. Ou reaproximar. Essa pessoa, a sua indiferença, está tirando essa pessoa da zona de conforto. Essa pessoa acredita que você possa estar realmente querendo viver a sua vida e esquecê-lo ou esquecê-la de vez. Então, por isso, essa pessoa vai tomar algum tipo de atitude, tá? Esse ser humano aqui acredita que chegou a hora de tomar uma atitude pra poder não te perder de verdade, tá? Ou pra não perder a oportunidade de estar com você. Fato é que essa pessoa vai sair de cima do muro. Se está desaparecido ou desaparecida, sumido ou sumida, vai dar um sinal de vida aí. Porque está sentindo que está te perdendo. Pra quem está conhecendo alguém, essa pessoa, por você, não está dando confiança, vai se mexer. E pra você que está com alguém, a sua indiferença está deixando essa pessoa preocupada ou preocupada, tá? Por isso, essa pessoa vai mudar de atitude aí, vai te dar mais atenção. Fato é que, por você estar dessa forma, você está mexendo com o psicológico da pessoa, tá? Isso é muito bom. Por quê? A tendência que o seu marinheiro vem dizendo é que é essa pessoa te valorizar pelo simples fato de você não estar mais se humilhando, rastejando ou implorando a atenção de alguém. Você resolveu se colocar em primeiro lugar e vai tirar essa pessoa da zona de conforto. Essa pessoa vai tomar algum tipo de decisão. Já está tomando coragem e vem surpresas pra você relacionar dessa pessoa, tá? A espiritualidade fala que você está forçando essa pessoa a tomar uma decisão por você ter realmente agido dessa maneira, tá? Por você estar indiferente ou indiferente com essa pessoa, você está tirando essa pessoa da zona de conforto. Através disso, vai ter uma grande virada na sua situação relacionada a essa pessoa, tá? Vem uma mudança boa que vai trazer essa pessoa até você, aonde essa pessoa vai falar com você com bastante verdade. Haverá uma conversa entre vocês, tá? Aonde essa pessoa vai se abrir, tá? Tudo isso porque você resolveu mudar a forma de agir. Parabéns pra você. O dois de espadas fala que essa pessoa vai agir por medo de te perder, tá? Essa pessoa vai ter que fazer escolhas. E sim, a escolha que essa pessoa vai fazer vai abrir o caminho de vocês. A abertura do caminho vai ser feita pelo simples fato de você ter tomado uma posição, tá? Essa pessoa aqui hoje vai agir com bastante honestidade, vai deixar de ser frio, vai deixar de ser fria. E vai sim superar alguns obstáculos para essa aproximação ou reaproximação, tá? Dois de paus fala que essa pessoa aqui tem paixão por você, gosta de você, é uma pessoa que pensa bastante em você, tá? Veja uma oportunidade amorosa reaparecendo ou aparecendo para quem está conhecendo, reaparecendo para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, e para quem está junto, essa pessoa te valorizando ainda mais, tá? E realmente tomando um tipo de posição relacionada a você. Fato é, gente, que a grande verdade é que você dava mais do que você ganhava, entendeu? E isso deixava a pessoa numa zona de conforto onde essa pessoa não te retribuía da forma adequada, tá? Essa pessoa agora, por você ter tomado uma atitude diferente, essa pessoa vai sair da zona de conforto e vai te surpreender. Ah, mas eu não vejo essa pessoa há tantos anos. Pelo simples fato de você tratar essa pessoa com indiferença, ou tratar o sentimento que você sente com indiferença, você jogou para o universo uma energia que não é de dependência. Por isso essa pessoa vai se aproximar. Sempre quando a gente larga uma energia de obsessão, de precisar, eu não tenho, você, sempre que você larga esse tipo de energia, você concretiza o que você quer. Por quê? O universo dá para quem não tem necessidade. Quando você vibra a necessidade, vibra a falta, você não tem o que você quer. Isso já foi comprovado. O 5 de ouros fala que os seus sofrimentos na área amorosa estão acabando, suas tristezas. Você que se sente sozinho ou sozinha é por muito pouco tempo. Vem aí realmente um momento de estabilidade, onde o seu momento ruim está passando. O 5 de ouros fala de desestabilização, que está acabando na sua vida. Por quê? Porque agora você está no momento de superação. Agora quem vai dar as cartas é você. Quem vai tomar as rédeas da vida amorosa é você. Você hoje está tomando o controle ou retomando o controle da sua vida. Agora sim, você está vibrando uma energia correta para você concluir tudo aquilo que você deseja. A espiritualidade, através do seu marinheiro, fala acredite nos seus sentimentos, acredite na espiritualidade. Você acreditando, você vai trazer todas as possibilidades que você quer. Por quê? Para que um desejo, um sonho se materialize, só depende de uma pessoa acreditar. E essa pessoa é você. Se você acreditar, tudo é possível. Entenda, todos nós podemos vibrar aquilo que vai acontecer nas nossas vidas. Se você vibrar o negativo, seu caminho fica fechado. Se você vibrar a positividade e acreditar, você terá o que você quer. Seu marinheiro vibra uma energia muito forte, dizendo que se você realmente acreditar, você vai ter soluções e vitórias na sua vida amorosa. Muito bonita a tiragem do seu marinheiro. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa aqui, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like. Eu sou o Cigano Igor e revelo tudo para vocês todos os dias com o meu dom cigano aqui, no maior amor, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nunca mais faço isso, viu, gente? Seis cartas certinho. Primeira letra do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Mesmo que não combine com você, não tem problema nenhum. É uma leitura generalizada, tá? Não bote o obstáculo. Ontem colocaram nos comentários se a letra do meio do nome da pessoa vale. Gente, eu falo letras iniciais do nome sobre o nome e apelido. Se eu estou falando letra inicial, estou dizendo que é do início. Presta atenção, ok? Segunda letra é a letra T. Terceira letra é a letra C. Quarta letra, temos a letra X. Quinta letra, temos a letra S. E a sexta e última letra, a letra J. Das letras iniciais do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Se gostou, deixe o seu like. Eita, tomou meu cafezinho. Pessoal, coloque três vezes no número sete a palavra ativar. Ative a energia do seu marinheiro na sua vida, tá bom? Se não combinou com você, você pode assistir a opção dois ou a opção três, tá? Lembrando, é uma leitura intuitiva generalizada, tá? Com a energia do cigano Igor, que sou eu, e do meu cigano Iago, tá? São os ciganos que me acompanham, é o povo da boa-fé. Energia da mesa do seu marinheiro, tá? Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do seu marinheiro na sua vida. Participe das nossas promoções, aonde eu respondo cinco perguntas, por um valor simbólico, o WhatsApp sempre na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá bom? Resposta é essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área morosa. Vou fazer um trabalho agora pra arrumar uma namorada. Agora eu vou fazer... Vou fazer aqui o momento do amor no canal, hein? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Pra você que escolheu o cristal azul, a sua indiferença está funcionando, gente. Alguém vai te ligar, alguém vai te procurar, porque você está indiferente com essa pessoa. Pra você que escolheu o cristal da cor azul. Primeira, vamos ver aqui agora, tudo o que o seu marinheiro vai te dizer. Quem está gostando do canal? Coloque aí nos comentários, por favor. Bom, pra você que fez a sua escolha aqui, pela opção número dois, o cristal azul. Sete de ouros. Essa pessoa que a sua indiferença está abalando as estruturas dele ou dela, é uma pessoa que entende que através do que você está fazendo, seu modo de agir, essa pessoa está eliminando as dúvidas. Que dúvida essa pessoa está eliminando? Essa pessoa acreditava que podia ter o domínio sobre você. Estava em dúvida entre você e uma outra pessoa. Por você agir assim, você está forçando esse ser humano a se decidir. Essa pessoa não vive uma boa situação, tá? Tem que superar alguns tipos de obstáculos e fazer algum tipo de escolha. Isso ou fará. Por que essa pessoa vai fazer isso? Porque essa pessoa gosta de você, mas parece que não toma uma decisão. Parece que fica em cima do muro ou fica aí te enrolando pra tomar uma decisão. Agora, baseado no que você fez, essa pessoa vai sim sair de cima do muro, vai sim se decidir. Por quê? Porque essa pessoa, uma pessoa que hoje, hoje, entende que quer você, quer uma aproximação ou uma reconciliação. Ou quer melhorar a relação de vocês, pra quem está juntos. Mas esse ser humano vai se posicionar, vai abrir o coração pra você. Por quê? Porque é uma pessoa que quer um começo ou um recomeço, tá? Mas sabe que depende dele ou dela pra estar com você. E agora, você realmente jogou toda a responsabilidade pra cima dele ou dela. Porque você, tipo assim, você colocou na seguinte maneira. Não vou mais esperar ou não vou mais ficar me rastejando atrás de ninguém. Vou seguir minha vida. Você soltou aquela energia de, como posso dizer, aquela energia de ansiedade. É como se você tivesse falado, o que vier é lucro. Então agora, você tirou essa pessoa da zona do conforto. O cinco de copas fala que, por você estar agindo assim, essa pessoa já se encontra arrependido ou arrependida, tá? De ter se separado de você, de não ter investido em você, ou de estar demorando a tomar uma decisão. Então agora, essa pessoa, por você estar agindo assim, tá? Essa pessoa já está se lamentando, tá? E está com bastante medo de demorar a agir e te perder de vez. Ou até mesmo, está com medo que você realmente não queira mais ele ou ela ao seu lado. Falo pra você, essa pessoa hoje, pra algumas pessoas, está distante de você. Essa pessoa está pensando muito em você e sabe que tem que tomar uma decisão, uma atitude agora. Sem demorar muito. Se demorar mais um pouco, o ser humano te perde de vez. E por isso, essa pessoa vai tomar uma atitude a cega. Seu marinheiro, manda eu te dizer que essa pessoa vai tomar uma atitude a cega, gente. Muito porque você, meu amado, minha amada, botou um basta nessa situação. Ou vai ou racha, parabéns pra você pela sua atitude, tá? Essa atitude vai te trazer uma mensagem positiva, aonde esse ser humano vai te trazer algum tipo de estabilidade, algum tipo de felicidade, tá? Muitos de vocês é uma reconciliação. Outros, é uma aproximação para te conhecer melhor. E pra quem está casadinho, morando junto, morando junta, é o momento que essa pessoa vai te valorizar. Por que te valorizar? Porque já sabe que tem gente querendo você, sabe que você pode ter outra pessoa assim, ó, no estalar de dedo. Então agora, essa tartaruga não vai ficar mais parado ou parada, tá? O oito de ouros fala que agora chegou o momento, tá? Onde você vai colher os benefícios que você tanto queria na sua vida amorosa. Aqui a espiritualidade só fala pra você não humilhar ninguém, não usar ninguém, não ser vingativo nem vingativa, para que você não perca a sua graça. Fazendo isso, o as de ouro fala pra gente que você vai ter a oportunidade que você vinha desejando há muito tempo, de viver o que você queria vivenciar há bastante tempo, tá? A espiritualidade já agarrou, agarrou a sua mão, tá? E vai manifestar aquilo que você deseja. Muitos de vocês querem um relacionamento sério. Ou querem que o seu relacionamento agora fique sério. E isso vai acontecer, tá gente? Seu marinheiro manda dizer pra você que isso vai acontecer num período curto de tempo, tá? A espiritualidade agora entende que chegou o seu momento de ter riqueza afetiva, de ter a felicidade, tá? E aqui fala que vocês viverão um relacionamento com muito amor e muito equilíbrio, tá? Sucesso total. Pra você que está querendo investir em alguém, arriscar numa pessoa aí, o momento é ótimo. E fala que você vai ter sucesso. Sabe aquela pessoinha que tu fica olhando, quer estar com ele ou quer estar com ela? O momento é esse. Pode investir nessa pessoa que você vai ter um resultado positivo. Tudo porque você agora, por estar indiferente, você se colocou em primeiro lugar, você decidiu não ficar vibrando aquela energia de falta, ou de dependência de amor antigo, amor novo. Agora você soltou a energia e agora vai se materializar o que você quer. Porque aqui, seu marinheiro fala que você perdeu o medo. Tinha gente aqui que tinha medo de ficar sozinho, medo de não arrumar ninguém bom, algum tipo de medo você tinha. Você escolheu uma direção, resolveu seguir e agora você vai colher os benefícios. Por quê? Seu marinheiro fala que você escolheu a direção certa, está fazendo a coisa certa e eu bato palma pra você. Gostou? Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do seu marinheiro na sua vida. Eu sou o Cigano Igor, esse é o canal da sabedoria, é o canal da verdade. Vou revelar pra vocês iniciais do nome e do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Caso não combine com você, não quer dizer que não seja pra você, tá gente? São muitas pessoas, a letra não tem como combinar com todo mundo. Primeira letra inicial do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa, a letra M. A segunda letra temos um I. A terceira letra temos a letra E. Quarta letra temos a letra P. Quinta letra temos a letra B. E a sexta e última letra, a letra Q. Do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Essa pessoa que você resolveu ficar indiferente. E você logo logo vai ter o que você quer. Eu sou o Cigano Igor, energia da mesa do seu marinheiro. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do seu marinheiro na sua vida, essa entidade maravilhosa. Se não combinou com você, você pode assistir o Cristal Roxo, que é a opção que eu escolhi também. Vamos ver agora tudo, tudo o que o seu marinheiro quer trazer para você, que escolheu o Cristal da Corroxa. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do seu marinheiro na sua vida. Lembrando a vocês das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp, na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado. Ok, pessoal? A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Promoções das consultas completas também, 30 minutos via videochamada ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Sigando o Igor.com.br Nosso site está no ar, com dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatias maravilhosas, testadas e comprovadas. Está na descrição do vídeo aí, tá? Dá uma olhadinha no nosso site. Compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. A sua indiferença está funcionando. Uma pessoa vai te ligar ou vai te procurar nos próximos dias aí. Vou revelar as iniciais do nome, sobrenome ou apelido. Para você que escolheu o cristal da cor roxinha, começamos com o set de paus. Que fala que essa pessoa é uma pessoa que por você estar tratando ele indiferente, essa pessoa está tomando coragem, vai tomar uma decisão e vai te procurar sim, tá? Essa pessoa está reavaliando tudo, está pensando realmente em tudo que aconteceu, vai te procurar, vai te ligar, vai evitar discutir com você, vai te mostrar que está mais sábio, tá? E essa pessoa vem até você. Vem revelando para você que está com saudade, que sente a sua falta. Vem revelando para você que recorda muito de você e quer uma harmonia com você. Tudo porque você está indiferente com ele ou com ela, tá? Isso, gente, eu falo para vocês que estão junto com uma pessoa, essa pessoa recorda dos momentos bons. Falo para você que está afastado ou afastada de alguém. E falo para você que está conhecendo. Essa pessoa recorda dos momentos que vocês tiveram. ou essa pessoa recorda de algum momento que você teve com ela recentemente. Fato é que essa pessoa, por você estar indiferente, por você não estar dando muita bola para essa pessoa, esse ser humano vai agir querendo um início ou um reinício para quem está afastado ou para quem está junto, uma harmonia no seu relacionamento. Essa pessoa vai conversar com você, vai ser honesto, vai ser honesta, vai falar o que quer, vai demonstrar para você que está com uma visão bem clara de tudo o que quer, tudo o que deseja, vai demonstrar ambição para ficar com você ou ambição para resolver algum problema que vocês possam ter tido. Vem uma conversa franca, uma conversa honesta, onde essa pessoa vai colocar para você tudo o que quer e o que deseja. Essa pessoa vem com muita transparência e com muita certeza. Essa pessoa vai falar para você a verdade de tudo, vai esclarecer alguma coisa com qual propósito? Propósito de acabar com essa indiferença e de se aproximar de você ou reaproximar. Para você vai ser uma coisa muito boa, porque essa pessoa vem dizendo ou revelando para você alguma coisa que você não sabe. Para algumas pessoas vai revelar que alguém fez fofoca, alguém falou alguma coisa ou algum familiar, alguém atrapalhou o seu relacionamento. Para você que está conhecendo alguém, essa pessoa vai falar que está vivendo algum tipo de problema, por isso se afastou. E para você que está no relacionamento, essa pessoa vai falar que não está gostando de algum tipo de amizade que você está tendo. Tudo isso para tentar resolver a indiferença de vocês. O circo de copas fala para a gente que essa pessoa aqui, hoje, se arrepende por algo que te fez ou se arrepende de não ter aproveitado uma oportunidade com você. Mas acredita que ainda está em tempo, por isso que a sua indiferença está abalando essa pessoa e essa pessoa vai sair da zona de conforto para poder agir antes que você resolva realmente seguir adiante. Vem momentos de colheita, vem momentos de equilíbrio, vem momentos aí de inícios planejados, ou seja, algo que você está planejando, desejando, querendo, vai começar a fluir, tá gente? Tudo porque você resolveu mudar o modo de agir, o modo de se comportar. Você deve estar vibrando uma energia muito boa porque a espiritualidade vem dizendo para você que agora você vai colher o que você tanto quer. Demorou para muita gente aí, mas a energia já está com você, tá? Basta acreditar agora para não estragar esse momento. O 4 de pausa é uma carta que eu gosto muito, que fala de instabilidades, fala de planos sendo concretizados, momentos felizes, fala de celebrações, fala de amizades inesperadas, fala de momentos de recompensa e alegrias. O que quer dizer isso, gente? Chegou um período na sua vida que as energias boas estão se encontrando, tá? E estão emanando uma luz maior sobre você, aonde você pensa, mentaliza e concretiza. Então, gente, seu marinheiro, ele traz uma energia para você que se você materializar positividade, você vai atrair o que está sendo falado. Seja emprego, amor, saúde, basta você acreditar. Seu marinheiro traz para você um período onde a sua energia é uma energia que vem, tá? Iluminada pela espiritualidade. Tem alegria, tem concretizações, realização e satisfação na sua vida. Você está no período de realizar os seus objetivos. Não deixe a sua mente te enganar, não conte a sua vida, tá? Fica calmo, fica calmo, que agora a energia está maravilhosa para você realizar os seus desejos, tá bom? Eu não estou aqui para falar coisas bonitas, tá, gente? Eu sigo o que meus guias mandam te dizer e pode acreditar que essa mensagem é para você. Tudo porque você está indiferente com a pessoa que você deseja, você decidiu acreditar na espiritualidade e agora vai colher benefícios. Vou revelar para você as iniciais do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Se não combinar com você, não quer dizer que não seja para você, tá, gente? São muitas energias. Vamos ver agora o que seu marinheiro traz para você em relação às iniciais do nome dessa pessoa. Coloque três vezes o número 7 a palavra ativa a energia do seu marinheiro na sua vida. Participe das nossas promoções de cinco perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo. Primeira letra do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Letra Y. Segunda letra, A letra G. Terceira letra do nome, sobrenome ou apelido letra U. Se fosse o O, ia ser Igor, hein, gente? Quarta letra, letra Z. Quinta letra, letra D. Sexta e última letra do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa, a letra K. Lembrando para vocês que é uma tiragem generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com você. Sigando o Igor.com.br Vai lá no meu site, tem dicas de banho, dicas de orações, dicas de simpatia, todas elas funcionam, gente. Basta ter fé. Está na descrição do vídeo, tá bom? E lá tem banhos para o amor, banho para abertura de caminhos, tem simpatia para a pessoa voltar. Você que não pode pagar uma consulta, você que não pode pagar um trabalho, corre lá, faz com fé que você vai ter a sua resposta, tá bom? Um beijo no coração, tudo de bom para todos vocês e gratidão. que você vai ter que você vai ter